O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao UFPR Notícias. A partir de agora, a gente traz para você as últimas informações da Universidade Federal do Paraná. A CPPD foi tema de preocupação na última sessão do Conselho Universitário. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca explicou alguns pontos nos quais a reitoria e a comissão estão trabalhando nesse início de ano para dar mais agilidade aos processos. A Comissão Permanente de Pessoal Docente é um órgão da UFPR responsável pela gestão da carreira dos professores da instituição. No ano passado, o acúmulo de processos fez com que a reitoria, em parceria com a CPPD, tomasse algumas providências para agilizar esse atendimento importante para a carreira docente. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca descreveu algumas dessas ações durante a última sessão do Conselho Universitário, realizada no dia 1º de março. A CPPD, em determinados casos específicos, tinha impasses e, via de regra, quando tinha impasses, optava por uma interpretação que implicava num trâmite mais longo, mais complicado, mais burocrático e fazia isso por segurança. A CPPD sofreu com o fato de que, no ano passado, foi um momento de transição entre esse sistema e outros dois sistemas. Existe um processo que estavam tramitando-se no SEI, existiam processos ainda físicos. Três sistemas, portanto, ao mesmo tempo. Isso impactou também do ponto de vista burocrático. Fizemos um ofício circular, dirigido a todos os diretores e diretoras, o ofício circular número 4, pedindo, em primeiro lugar, que aqueles setores que ainda estavam com membros não indicados assim o fizessem, na forma da resolução. Pedimos mais, para que cada um dos setores indicasse um membro a mais, para que nós pudéssemos constituir uma força-tarefa na CPPD. Para que nós pudéssemos, num prazo de 45 dias, no máximo 60 dias, eliminar todo o estoque de processos acumulados na CPPD. A CPPD é um órgão com gerência independente dentro da universidade. A partir da indicação de membros por parte dos setores da UFPR, há a escolha de presidente e vice-presidente. A comissão também delibera a respeito de mudanças no regime de trabalho dos docentes, assim como indica a contratação de professores substitutos e faz a distribuição das vagas na instituição. É um órgão criado por lei e que tem uma resolução específica de 2016 que regula o seu funcionamento e que a define como um órgão absolutamente independente da administração central. Vale dizer, a CPPD não é um órgão do qual a reitoria exerce gestão direta. Um novo sistema informatizado foi criado pelo Centro de Computação Eletrônica da UFPR e está em funcionamento desde o ano passado. Ele possui funcionalidades como a integração com o currículo Lattes, facilitando a comprovação dos documentos por parte dos docentes. A presidente da comissão aprova essas mudanças. Estamos caminhando já os processos na quarta-feira, já encaminhamos muitos processos. Estamos no processo de agilizar junto ao CCE os comandos e que este novo sistema seja cada vez mais rápido e mais ágil, tanto para os relatores quanto para os professores. Além da agilidade nos processos, a reitoria também disponibilizou assessoria jurídica e técnica para agilizar os processos junto à comissão. A reitoria nos colocou à disposição uma força-tarefa de todos os relatores, um relator a mais de cada um dos setores, mais um funcionário, um funcionário novo entrando na universidade, todo um apoio, uma facilidade junto ao CCE, junto à Progep, e que isso vai facilitar o nosso trabalho e já tem facilitado o nosso trabalho. Nós mudamos a dinâmica de movimentação dos projetos, dos processos, e nós estamos encaminhando os processos, queremos, quanto antes, colocar tudo em dia. Com o conjunto dessas providências, eu quero dar essa notícia que me parece positiva, ao Viçareira, para os docentes, de que a questão das progressões agora e das promoções, a curtíssimo prazo, terão um desfecho finalmente positivo e vai acabar esse pesadelo que vivemos no ano de 2017. Dúvidas a respeito de processos ou procedimentos junto à comissão podem ser encaminhadas para o e-mail cppd.br ou pelo telefone 3360-5107. Durante essa edição, vamos exibir uma série de depoimentos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi celebrado essa semana. O depoimento que você confere agora é da Dione Freitas. Meu nome é Dione Freitas, sou terapeuta ocupacional e estudante de desenvolvimento territorial sustentável no setor eleitoral e trabalho com políticas públicas, políticas voltadas à população trans. Enquanto mulher trans e intersexo, eu tive que lutar para ser quem eu era, lutar pela minha independência, lutar pelo meu direito de ser quem eu era, principalmente pela minha liberdade. Então, esse recado que eu quero deixar para vocês. Mulheres cis, mulheres trans, intersexo, qualquer variabilidade de gênero ou sexo. Que vocês nunca deixem que os homens ou outras pessoas oprimam vocês. Busquem sua liberdade, busquem o respeito e, acima de tudo, nunca deixem que digam quem vocês têm que ser. Sempre busquem a liberdade. Alunos cadastrados no Programa de Benefícios para Manutenção, o PROBEM, e que tiverem dificuldades em matérias de exatas, podem se inscrever nas oficinas de tutoria pedagógica na área. As oficinas foram criadas para estudantes que possuem rendimento acadêmico inferior a 75% de aprovação, no total de matérias cursadas no segundo semestre de 2017. As inscrições vão até o dia 14 de março no site da Praê. As oficinas começam no dia 19 de março e vão até o dia 19 de julho. Em Curitiba, a UFPR recebe milhares de estudantes e as políticas de permanência ficam sob responsabilidade da Praê. No setor litoral, a preocupação com a permanência dos alunos não fica de lado. Conheça mais sobre o trabalho da CEPOL. Estudar no litoral pode ser o sonho de muita gente. O sol e a praia tornam tudo mais divertido, mas o setor litoral da UFPR não esquece que também é importante pensar no bem-estar dos estudantes. A sessão de políticas afirmativas, assuntos estudantis e comunitários, a CEPOL cuida para que os estudantes tenham condições de continuar na UFPR. A CEPOL é uma unidade administrativa específica do setor litoral. Pelo histórico diferente de criação do campus, foi pensada também a política de assistência estudantil de uma forma diferente. Então a CEPOL, o que ela faz hoje em dia? Ela agrega algumas políticas da UFPR no geral. As políticas principalmente da Praia, da Proreitoria de Ações Estudantis, algumas políticas de ações afirmativas, como ações realizadas pelo NAP, por outros núcleos, como por exemplo o NEAB ou o NOE. Então a gente congregou isso numa única sessão aqui no setor litoral. A CEPOL é dividida em três áreas. Os assuntos estudantis cuidam da política de auxílios financeiros, como a gerência das bolsas ProBem. Também é realizado o acompanhamento dos bolsistas e o atendimento psicossocial. As políticas afirmativas e acessibilidade auxiliam na permanência e inclusão dos estudantes. Já o atendimento básico de saúde é realizado pela Casa Litoral. A procura é bem alta, a gente tem bastante serviço ao longo do ano letivo. Então a gente trabalha na psicologia, por exemplo, com 400 atendimentos por ano. É bastante demanda. A gente trabalha com fila de espera na questão dos atendimentos também, tanto médico quanto psicológico, fisioterapêutico também. É uma grande demanda, mas a gente tem tentado dar conta na melhor forma possível. Os atendimentos da CEPOL são oferecidos no setor litoral das 8 às 20 horas. Os serviços podem ser procurados por qualquer estudante do campus. Bem, eu sou Dora Lúcia de Lima, Bertulio, com o nome dos meus filhos e de um casamento. Estou na Procuradoria Federal desde 1978, ou seja, com algum tempo. Estar nesses espaços como mulher e como mulher negra, que tem uma diferença bastante significativa entre ser mulher e ser mulher negra, é uma história que a gente vai superando a cada dia. É um espaço, sem dúvida nenhuma, masculino, porque a advocacia é um espaço ainda muito masculino no sentido do poder. É muito capaz que a gente seja, em maioria, como mulher dentro do poder, do direito, de todo o poder judiciário, de toda a área do direito, mas nas estruturas de poder é masculino e branco. Já aconteceu várias vezes de eu estar sentada na mesa da chefia de uma procuradoria, a pessoa entrar na sala e dizer, eu vim falar com a doutora Dora, ela está? Eu acho que ser mulher nessa nossa sociedade é sempre um desafio. Eu acho que é um desafio de nascer. Nós não temos nenhuma responsabilidade sobre o racismo, como a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre a discriminação contra a mulher. É o outro que nos discrimina. É a sociedade que impõe valores que nos discrimina. Então, o movimento nosso é sempre ser muito forte e sempre saber que não somos nós o problema. Eu gostaria de falar muito para as mulheres negras de se valorizarem ao máximo e de serem muito seguras do seu poder, do seu talento, da sua possibilidade. E, ao mesmo tempo, conseguir ter uma relação solidária com os homens. Porque eu acho muito importante, e eu lembro que quando trabalhei com relação, e quando trabalho com relação à questão racial, a gente só conseguiu avanços quando a gente trouxe os brancos para discutirem com a gente. Então, é fundamental que, na nossa luta por direitos, a gente traga os homens para respeitar e discutir os direitos da sociedade, das mulheres, das mulheres negras, das crianças, enfim. É necessário que o outro, que de repente seria o nosso algoz, digamos, ele participe e venha a ser solidário conosco. Eu acho que é a nossa possibilidade de conseguir os nossos espaços. Estão abertas as inscrições para professores do curso de Medicina do Campus de Toledo. São seis vagas nas áreas de Patologia Médica, Psiquiatria, Neurologia e Ginecologia. As inscrições vão até o dia 12 de março e os interessados podem enviar os documentos por SEDEX ou pessoalmente em Toledo. O edital completo está disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPR. As redes sociais facilitam muito a vida no dia a dia das pessoas. Elas podem até ajudar um animal perdido a encontrar sua família. Pensando nisso, um veterinário criou uma rede social com esse objetivo específico. Todo mundo conhece um caso de cão ou gato que sumiu. A situação, apesar de comum, causa muita preocupação na família que perdeu o pet. Foi o caso de Mimi. A gata fugiu no ano passado, quando Francesca, tutora da gata, voltou do trabalho e não encontrou a pet em casa. Os dias passaram e a gata não voltou. Francesca decidiu tomar uma atitude. Eu comecei a ficar muito preocupada, comecei a ficar desesperada, deprimida. E daí eu comecei a procurar ela. Fiz esses cartazes aí, comecei a espalhar pela cidade, na verdade pelo Jardim Social e um pouco mais para baixo. E fui compartilhando nas redes sociais também. Pedi para o amigo compartilhar, um monte de amigo meu compartilhou. Teve amigo meu que veio aqui, que a gente foi de casa em casa bater palma. A gente procurou histórias de onde tinha gato, casas que tinham gato, pessoas que cuidavam de gato. A gente foi assim, olha, foi bem intenso. A gente ficou procurando bastante. A história tem um final feliz. Francesca encontrou a gata depois de um mês, perto de casa. Mas não é sempre que o final é feliz. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que existem mais de 30 milhões de cães e gatos que vivem em situação de abandono. Muitas vezes porque se perderam do lar em que habitavam. Por vivenciar muitas histórias como essa, Alexandre Roa, veterinário e dono de um hotel para pets, decidiu ajudar. Ele criou páginas e grupos no Facebook para que tutores de animais perdidos recebam ajuda. O engajamento foi tão grande que Alexandre decidiu ir além e criar uma ferramenta específica. Assim surgiu a startup Pupify. Na Pupify você, quando entra no site, você vai escolher a tua cidade. Então a primeira coisa é você dizer onde você está, que pets, de onde você quer ver. Então, ok, vamos ver pets de Curitiba. E aí você vai entrar no feed. Entrou no feed, você vai ver ali cães achados e perdidos, pets para adoção, pets para ajudas, no Pet Help. E depois você pode filtrar de acordo com a categoria que você quer fazer uma busca. Na rede social é possível fazer um perfil, compartilhar, comentar, mandar mensagens e criar missões, que são como publicações. Só que no site tudo é relacionado ao mundo dos pets e funciona como uma rede colaborativa entre as pessoas. Ter uma ferramenta para transformar o mundo. Eu acho que isso é o fantástico, né? Você, uma pessoa comum, está na rua andando, viu um pet solto ali, e ela tem uma possibilidade de transformar o mundo, transformar o futuro de uma família, de uma criança. Quer dizer, uma atitude que não vai sair da tua rotina, não vai te atrapalhar em nada, mas você pode ajudar. A Pupify já reúne 45 mil pessoas, com 1.800 usuários ativos, e já ajudou mais de 3.500 animais a serem encontrados. Para fazer parte da rede, basta acessar Pupify.com. Quem sabe você não pode colaborar para alguns finais felizes? Meu nome é Mariângela, eu tenho 28 anos, eu estudo, faço letras francesas aqui na universidade. Eu tenho um filho de 8 anos, se chama Lucas. Agora ele está com a tia dele, né? Agora é tarde. Mas de manhã ele está na escola, está fazendo o quarto ano. Foi uma surpresa, na verdade. Tanto que eu acabei trancando a faculdade na época, exatamente por causa da gravidez. Então, algo que eu me arrependo hoje na minha idade, eu me arrependo de ter trancado exatamente por isso. Eu achei que ia ser difícil estudar e conciliar com uma gravidez, depois um filho pequeno. Eu acho que o mais difícil é essa distância. Porque durante a semana, sempre que eu tenho aula, eu não posso ficar com ele. Então, ele fica na casa da avó, fica na casa do pai. Chega uma hora que você entra em desespero, sente aquela saudade. Tanto que eu até já pensei em trancar, mas não, pera. Vamos pegar menos matérias, vamos dispor de mais tempo durante a semana para tentar conciliar isso. Porque não sou só eu que sinto falta, ele também sente minha falta. E ele fala isso. Ele até já falou, mãe, posso ir para a aula com você e tudo mais. Então, o meu futuro está entrelaçado com o futuro do meu filho. Então, eu fazendo faculdade, conseguindo um emprego melhor, para ele vai ser bom também. Então, por mais que hoje eu esteja fazendo um sacrifício, tendo que deixar ele com outras pessoas, ou deixar com o pai, não digo, porque com o pai a gente fica tranquila. Mas tem que fazer esse sacrifício de ficar longe dele, eu tento pensar que é para o bem dele. A partir de hoje, nós vamos exibir uma série de perfis de pessoas que fizeram ou ainda fazem parte da história da UFPR. Hoje você vai conhecer a Rosângela, ex-coordenadora do Centro de Educação Física da Universidade. Os aposentados da Universidade Federal do Paraná também fazem parte da história da universidade. Rosângela Irene Fernandes é formada em Educação Física e, antes de se aposentar, foi coordenadora do Centro de Educação Física da UFPR. Sua trajetória começou como técnica de laboratório, mas como ela se envolveu bastante com a parte administrativa do centro, acabou sendo convidada para o cargo de coordenadora. Eu entrei na Universidade Federal em 1982, dia 20 de dezembro de 1982, no cargo de técnico em laboratório. Entrei trabalhando no Hospital Veterinário, lá na Juvevê, e, em 1986, eu prestei o vestibular para o curso de Educação Física e, dali, eu me formando, seis anos depois, eu vim trabalhar no Departamento de Educação Física, que fica nessa região aqui do outro lado da BR, que era o prédio onde eu fiz o curso, onde eu conheci grande parte dos meus professores e muitos daqueles que foram, acabaram sendo meus chefes dentro dessa trajetória. Rosângela tinha o FPR como quintal de casa. Passou toda a infância e adolescência brincando no campus do Juvevê. Sempre mostrou muito interesse pelos esportes, o que despertou a vontade de cursar Educação Física. Com o tempo, ela também trabalhou no Hospital Veterinário da Universidade. A universidade, para mim, ela foi, posso dizer assim, foi a minha família, porque dentro dela eu tive a capacidade de, a possibilidade de me formar enquanto cidadã, ter uma formação universitária e realmente também dentro dos projetos que vieram depois, com essa minha caminhada, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes da universidade que hoje também estão aposentados, como a Lucinha Mignon, que foi uma das pessoas que fez parte do projeto do Festival de Inverno em Antonina. Então, eu fiz parte desse grupo da Lucinha por muitos anos. Eu trabalho junto ao núcleo de concurso das bancas especiais. Então, todas essas vivências fizeram parte dessa minha carreira. Então, foram 33 anos e meio oficialmente, vivenciando todo dia a universidade. Apesar de aposentada, a Rosângela ainda tem contato com os alunos que constantemente conversam com ela pelas redes sociais. É claro que muitos sentem saudades e pedem que ela volte. Eu ainda encontro nas mídias sociais, né, os alunos perguntando, e aí, professora, você vai voltar? E aí, professora, vamos marcar um jogo? Professora, o que está acontecendo? A piscina está funcionando? A professora, vai dar para jogar? Dá para usar o campo? E eu dou o retorno e digo, gente, eu não estou mais lá. Lá estão outros colegas que continuam fazendo parte do processo e que estão cientes da realidade atual do que a universidade tem ou não para oferecer, né? Mas eu digo assim, a universidade foi tudo. Foi tudo para mim, continua sendo. E vou dizer, eu acho que se a gente pudesse continuar ad eterno, eu continuaria. O final de semana está chegando e a programação gastronômica promete movimentar a cidade. Confira esses e outros eventos na nossa Agenda Cultural. Nessa quinta-feira foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Por isso, nesse final de semana, na Cooldown e Sports and Games, acontece um evento especial para elas. Todas as clientes da hamburgueria ganham 10% de desconto no valor da comanda e um drink de brinde ao participar de alguma das atividades. A programação inclui torneio de FIFA, torneio de League of Legends e mesas de RPG. Tudo de graça. Começa nesse final de semana mais uma edição do CW Burger Fest. Durante o mês de março, diversos bares e restaurantes de Curitiba servirão hambúrgueres com preparo exclusivo pelo preço único de R$ 27,50. Serão mais de 70 opções que vão desde as mais tradicionais até opções com carne suína, peixe, carne seca ou vegetariana. O festival vai até dia 25 de março e para conferir todos os locais participantes é só entrar no site www.cwburgerfest.com.br E aqui vai mais uma dica gastronômica. Nesse sábado e domingo acontece mais uma feira gastronômica no Alto Juvevê. Essa é a primeira edição de 2018 que promete várias delícias. Os valores das comidas variam de R$ 5 a R$ 25. Além da feira, acontece no mesmo local o torneio de basquete da Virada Esportiva de Curitiba, uma união perfeita da gastronomia com o esporte. A entrada para o evento é gratuita. Na próxima semana, o coro da UFPR abre sua temporada com a reapresentação do espetáculo Reckin, de Dvorak. A obra foi composta para o Festival de Música de Birmingham e faz reflexões sobre os mistérios da vida e da morte. As apresentações acontecem de segunda a quinta às oito e meia da noite no Teatro da Reitoria. A entrada é de graça, mas você pode colaborar doando uma caixa de leite longa vida ou leite em pó. Eu quero primeiramente agradecer a todos que me acompanharam e que me acompanham até hoje. E esse agradecimento é extensivo a todos pelos momentos significativos que eu aqui tenho vivido como mulher, como professora, como esposa, como mãe e mulher que atua na comunidade. São meio século de vivências, momentos que nós não podemos esquecer. muito ricos com grandes conquistas, mas também com desafios constantes. Mas tudo que eu fiz foi por ideal, porque desde pequena meus pais diziam que eu dizia que queria ser professora. Então, ser professora e pesquisadora na Universidade Federal do Paraná foi um dos meus sonhos, um dos meus ideais concretizados. São as minhas vivências dentro desta querida Universidade Federal do Paraná, dentro de minha família e na comunidade paranaense onde eu vivo. Muito obrigada. O FPR Notícias de hoje chegou ao fim. Lembrando que você pode rever esses e outros programas no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e uma boa semana. Legenda Adriana Zanotto